Agora arremesso para o recém-entrado Cris Maviram, que substituiu Armando Lopes na posição de lateral esquerda. Praticamente 20 minutos de segunda parte em Coimbra. O Lanque a levantar bola para a área por intermédio de Maviram. O guarda-redes larga. A segunda pode ser o remate e marca. Marca o Lanque Vila Verdenza. Marca por Bruno Silva a aproveitar na grande área uma defesa incompleta do guarda-redes Manuel Baldé. É um erro duplo de Manuel Baldé. Não consegue agarrar à primeira, tenta numa segunda e pode-se ficar com o lance controlado. Também não é bem sucedido e apareceu Bruno Silva a conseguir finalizar da forma como pôde e apontou o quarto golo no campeonato. O jogador do Lanque Vila Verdenza que iguala nesse registro João Caiado apenas atrás de André Soares que tem nove golos. O guarda-redes Manuel Baldé a largar a bola e a largar a vantagem no marcador. Ele é ali um bocadinho incomodado, não quer dizer que foi em falta, mas pelo companheiro, pelo João Miguel e também pelo jogador aqui. E ali ao cair é que acaba por se desequilibrar. Cá está aí o aproveitamento de Bruno Silva.